Hoje é dia de vídeo de resenha que eu sei que vocês adoram e eu tenho aqui um monte de produto da Black Friday da Oceane que eu vou mostrar pra vocês, eu tô testando já há um tempo e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tô achando, se eu gostei, se eu não recomendo então já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu joinha, deixa o comentário pra apoiar o meu trabalho e vamos lá! Bom gente, Black Friday passou por aí, né? E eu não resisti e acabei comprando alguns produtos da Oceane porque eles fizeram uma promoção, tinha uma seleção lá no site e você podia comprar três produtos por R$99 e ainda ganhava mais dois de brinde Eu vou mostrar, vou usar aqui com vocês e mostrar as minhas impressões de alguns desses produtos porque eu também comprei uma paleta de sombras que vai ter um outro vídeo falando só sobre ela, tá? Então vamos lá, o que que veio? Eu comprei a paleta, o blush e o gel de sobrancelha e aí veio mais um hidratante e a esponjinha eu vou mostrar cada um pra vocês, tá? Vamos começar pelo começo que eu vou dar um zoom primeiro e aí eu vou usando e falando deles pra vocês e mostrando e tal e falando minhas opiniões então vamos pro zoom, agora acho que fica melhor Esse daqui foi o primeiro que eu ganhei, tá? Ele é Balmy para pele é o que ele está dizendo, pelo menos, né? Ele já está, inclusive, um pouquinho sujo Skin Balmy Mint de menta Deixa eu fazer um adendo, tá? Porque, por exemplo, esse aqui está escrito que é da Larissa Manoela tem coisa da Marissa Ad Antes que apareça alguém do bueiro aqui porque sempre aparece Gente, eu não compro as coisas por causa do nome da mulher que está aparecendo aqui da blogueira, da artista, enfim Tem gente que eu nem conheço, inclusive, tá? Eu compro porque é da Oceane Eu gosto das coisas da Oceane Então eu compro pela fabricante, tá? Por exemplo, porque é da Oceane Porque é da Payô Eu gosto de algumas coisas da Payô E assim por diante Não é por causa da blogueira Eu estou, assim, caguei pra blogueira, sinceramente Então é por causa da marca Isso aqui, então, vamos voltar É um Skin Balmy Ele é de menta E é que está escrito aqui, ó Que ele traz hidratação e cor para os lábios Aí diz que ele tem hidratantes provenientes da natureza Escolano e óleo de oliva E textura densa e cremosa Aí como se usa? Então eu estou lendo a embalagem, tá? Aplique uma pequena quantidade nos lábios Ou em qualquer área que precise de umidade extra E aplique conforme necessário Diz que é para os lábios E depois diz que você pode usar em qualquer área Independentemente disso O propósito dele é para ser para o lábio O que eu achei ruim Ruim assim, bem entre aspas Sendo bem cri-cri, tá? O aplicador dele é assim, tá vendo? É como se fosse uma bisnaga normal Por exemplo, de um primer De algum outro produto Que não é para os lábios Isso aqui eu não acho prático Sendo um produto que é principalmente para os lábios Porque isso aqui a gente não consegue Passar direto no lábio Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tirar Pôr no dedo E aí aplicar Principalmente considerando que ele vem numa bisnaguinha Eu gostaria que o aplicador dele fosse assim Esse aqui é da L'Occitane Ele também é um bálsamo labial Só que ele tem uma leve cor E aí ele tem esse aplicador aqui Que é um aplicador direto Para você passar direto no lábio Então eu achei que essa embalagem Ela não fez muito sentido Porque, enfim Mas assim Ó, passei Ele é transparente, tá vendo? Ele fica com um leve brilho Das primeiras vezes que eu usei Eu senti a menta um pouquinho mais Daquela certa refrescância Quase uma pinicadinha Agora, não sei se é porque eu já acostumei Eu não estou sentindo mais Ele hidrata bem Ele não fica muito pegajoso Ele dura bastante Até porque eu tenho os lábios extremamente ressecados Inclusive eu tenho um vídeo aqui Só falando de alternativas Para melhorar um pouco isso, né? Então eu achei que ele dá uma boa segurada Não sei se eu compraria de novo Talvez eu não comprasse de novo Eu acho Não foi assim Nossa, amei Maravilhoso É bom Mas não é um produto que Nossa, super compraria Aí o que mais? Que aí eu peguei Esse balm ele veio de brinde, né? E aí eu comprei de fato Escolhi esse gel de sobrancelhas Da Mari Saad Deixa eu ver se tem alguma coisa Ele é incolor, obviamente Ele chama aqui, ó Instant Browns Ele vem com um aplicador Deixa eu até Eu estou usando ele Tirando o excesso Porque eu achei ele bem potente Eu já vou mostrar para vocês Ele vem com esse aplicador aqui, ó Que eu gostei bastante É um pentinho bem fininho Eu achei ele ótimo Para pentear a sobrancelha Eu gostei muito Esse produto aqui Ele é bem, bem potente Assim, sabe? Ele realmente dá uma colada Na sobrancelha Do jeito que você colocar Ela fica Vou aplicar aqui com vocês Deixa eu ver se o espelho está na frente E não está, ó E aí eu vou fazendo o seguinte Eu uso isso Esses produtos, né? De... Na verdade Eu gosto mais de usar Rímel incolor Mas como está na promoção Eu falei Vamos experimentar Eu gosto de usar Quando a minha sobrancelha Está por fazer Porque eu tenho muito pelo Como dá para ver, né? E o meu pelo Ele cresce muito rápido E ele fica meio rebelde Então eu uso Esse tipo de produto Ou rímel incolor Para ajudar ela A ficar um pouquinho Mais boazinha Um pouquinho mais no lugar Então você penteia E ela fica Não sei se está dando para ver aí Mas ela fica bem Do jeitinho que você coloca Até está coçando aqui Ó Eu tirei bastante o excesso Da primeira vez Eu só tirei aqui O pincel do frasco E passei direto E eu achei que ficou muito Ela ficou inclusive Meio esbranquiçada Porque o gel seca, né? E como tinha vindo muito produto Ficou assim Uns gominhos Na minha sobrancelha Então para mim Eu prefiro tirar assim O excesso Ele seca relativamente rápido Como tem pouco produto Eu sinto uma leve colinha Mas assim É bem Bem levinha E ela dá Ele dá uma bela De uma segurada Na sobrancelha Para quem gosta De fazer aquela sobrancelha Penteada toda para cima Que eu particularmente Não gosto Mas é questão de gosto Ótimo Porque ele vai Ele vai ficar E ele vai segurar E ele dura assim O dia inteiro Tá? Mas também dá para fazer Alguma coisa um pouco mais natural Como é que eu fiz agora Ó gente Eu estou em um outro vídeo aqui gravando Mas só para mostrar para vocês O gel de sobrancelha Eu vim pentear aqui Com um pentinho Porque eu estou corrigindo Dá para ver Que ele está soltando Umas pelinhas Do próprio gel Tá? Então esse gel assim Você passa E depois você não mexe mais Porque senão vai acontecer Isso aqui que está acontecendo comigo Penteei mais Agora para eu tentar tirar ele Da sobrancelha Olha como é que está Vamos para o próximo produto Esse aqui também veio de brinde Que é essa esponjinha aqui Que é a Sister Blend Da Mari Saad Gente, eu achei muito bonitinha Porque olha o tamanho dela É um nenenzinho mesmo Ela tem esse recorte Aqui, tá vendo? Esse recorte Ele é maior Aqui de um lado Tá vendo? Ele vem até aqui Desse outro lado Ele é menorzinho Então eu imagino Que seja para aqui Para a área menor E aqui para uma área Um pouco maior A gente superou um pouco A moda da esponjinha, né? Então acho que é por isso Que eles estão dando E aí eu estou aqui Com água E eu vou me descer ela Porque eu vejo que Ai meu Deus Caiu água em mim Deve que estar calor É meio que assim Que elas usam, né? Eu não encharco Tanto assim a esponjinha Eu só dou uma borrifada No rosto Mas vamos lá Tirar o excesso Ela deu uma crescida de tamanho Eu vou usar esse aqui Que é o lado maior Não vou passar base Porque está muito quente Vocês já sabem Que eu não gosto de base, né? Eu vou passar o Effaclare BB Blur Tá aqui para a pele oleosa Ele é maravilhoso Eu já estou com protetor solar Porque eu estou Aqui na frente da janela Usando a luz natural E eu não quero ficar Mais velha Do que o normal Não quero acelerar No envelhecimento Eu vou pôr aqui Direto na pele Porque eu não quero Que a esponjinha Coma produto Que não tem necessidade E aí vamos lá Com as famosas Leve batidinhas Gente, eu gosto Assim, eu não uso Mais esponjinha Eu tenho até um vídeo Aqui mais antigo Falando que O jeito que eu mais usava Para aplicar base Era a esponjinha E era de fato Na época, né? Que a gente estava Nessa onda da esponjinha Agora eu confesso Que eu não tenho Usado mais tanto Eu, porque A esponjinha Dá muito trabalho Para limpar Ela estraga muito rápido Então eu tenho usado Mais as minhas mãos E o pincel mesmo Tá? Mas eu gosto É um acessório Que ajuda A aplicar E base Deixa bem natural O acabamento Bem natural Justamente por causa Da textura Da própria esponjinha Como ela tem Uma textura Mais perto Da nossa pele Que o pincel Por exemplo Ela é mais fácil Para aplicar Para quem está aí Aprendendo a se maquiar Mas eu não uso Mais por isso mesmo Acho que perdi o hábito Barra Cansei de ficar limpando As esponjinhas Mas eu estou Estou gostando Estou aplicando aqui Estou achando bem fácil De espalhar Puxar um pouquinho Aqui para o pescoço Como eu pus no rosto Ela não está Pegando muito produto Inclusive A gente molha a esponjinha Primeiro Para deixar o acabamento Mais natural E segundo Porque a água Ocupa o espaço Aqui da esponjinha Então ela não chupa Tanto a base Ou o produto Que você está aplicando No rosto É por isso Dá para usar Com a esponjinha seca? Dá Pode ser que não fique Um acabamento Tão natural E pode ser que ela Absorva muito A sua base Ou o seu corretivo Estou aplicando aqui Em alguns lugares Que faltaram Eu vou aplicar o corretivo Primeiro eu só vou passar Um primer nos meus olhos Porque eu vou gravar O vídeo da sombra Em seguida E esse primer aqui Da MAC Eu percebi que eu preciso Passar primeiro ele E depois o corretivo Senão ele meio que Dá uma estragada No corretivo Então é só por isso Não tem nada a ver Com a esponjinha Por causa do próprio primer Aí eu vou pegar agora O meu corretivo Da Make Up For Ever Com o cortezinho menor Agora não vai ter jeito Eu vou ter que encostar aqui Porque ele é um corretivo cremoso Eu não vou conseguir tirar Ó E aí eu venho Ai como é que eu vou mostrar Para vocês E olhar no espelho Ao mesmo tempo Eu acho que a esponjinha Para o corretivo Aqui para a parte de baixo É ok Mas olha aqui ó Para a parte de cima Do olho Que é onde eu preciso Passar porque eu tenho Olheira É um pouco mais difícil Por mesmo porque Ela é muito grande Aqui ó Para essa área Eu ou pego a pálpebra inteira Ou fica meio engrovinhado Mas eu gostei também ó Deixou um acabamento Bem natural Eu acho que fica próximo Se não igual A quando eu passo com o dedo Que também tem sido Minha maneira favorita De passar corretivo Justamente porque O acabamento né Do corretivo Com o dedo Ele fica bem naturalzinho Eu achei mais difícil tá Passar o corretivo Com a esponja Não repetiria A menos que eu só fosse Passar aqui embaixo mesmo Eu acho melhor realmente Com o dedo Com o pincel Tanto é que eu vou pegar Um outro pincel Um pincel menor Para conseguir esfumar melhor Aqui em cima ó Que eu achei que com a esponja Não ficou tão bom Achei também que eu não consegui Depositar tanto Aqui no cantinho interno Que é onde eu mais preciso Então eu vou ter que vir aqui Com o dedo E dar uma complementada Aí agora eu vou esfumar Um pouco mais pra longe Aqui com a esponjinha Mas gostei assim gente Não sei se Pela não praticidade De limpar Não seria a minha Principal escolha Assim pra eu ficar usando Mas muito boa Gostei E aí por fim O último produto que eu comprei Foi esse blush chique A cor é Spice Rose Ele é assim ó Por que que eu comprei? Quem comprei meu canal Sabe que eu amo Esses blushes de chique Da Vult E a Vult Não sei porque Ela não está mais vendendo Ou fabricando isso Então comecei a testar Outras marcas Esse aqui gente Ele ainda assim Ainda tem um pouco Dá pra usar Mas ele está bem no finalzinho E aí tinha esse aqui No site Estava escrito que ele era rosa E na foto Ele era bem rosa Tá? Mas quando ele chegou Olha aqui Ele é bem parecido Com esse aqui da Vult Esse aqui da Vult É um pouquinho mais Mais fechado Mas esse aqui não é o rosa Que estava no site Não é ruim Mesmo porque esse aqui Meu está acabando Mas eles são muito similares Não era uma cor Que eu queria comprar Porque eu já tenho essa aqui Mas eu gostei muito Desse produto Ele também aqui Você vai girando Ele vai saindo Ele é muito pigmentado Então eu não gosto De blush chinelado Então eu tenho que tomar Um pouquinho de cuidado Quando eu vou passar Ó E ele fica bem natural Ó Isso aqui é sem Sem esfumar muito Tá? Pra vocês verem Que ele realmente Você pega um pouquinho E ele vem E assim Eu gostei Bastante Assim É um ótimo substituto Pra esses da Vult Que eu uso, né? E que eu gosto Eu gostaria que tivesse Uma cor mais puxada Assim pro Pro marrom Que era um outro aqui Que eu tinha da Da Vult Também Não Não tinha Pelo menos não Nessa seleção Dessa promoção Que eles estavam fazendo Eu não sei se tem Lá no No site da Oceane Depois eu tenho até Que dar uma olhada nisso Mas eu gostei bastante Dele Ó Esse ele Do jeito que eu gosto De usar Tá? Uma coisa mais Natural E aí É isso, gente São Foram esses os produtos Que eu comprei Pra experimentar Gostei muito de todos Com algumas Ressalvas, né? Acho que A maior crítica Que eu tenho É o aplicador Ali do Lip Balm Mas Dei sorte Todos muito bons Gostei Me conta se você já Usou algum desses produtos Se você gosta Se você não gosta Se você gosta Das coisas da Oceane Eu particularmente Eu acho que é uma marca Que tem Produtos muito bons E com preço mais acessível Do que as gringas Que a gente conhece Tá? Deixa aqui seu comentário Pra mim Pra contar o que você achou E até mais Tchau